A CIDADE NO BRASIL 111,6 Então, o número aqui do pesagem de 5,1 A Cristiane perdeu 3,1kg A Cristiane, você está bem usando o kit? Nossa, eu me senti muito bem Ele me ajudou bastante mesmo Que é, o chá Tira a fome mesmo Perdeu medida Perdeu medida Funcionando bem melhor Muito bom Muito bom Então Olá pessoal, hoje estamos aqui para a Tatiane Para a gente fazer a quinta pesagem E no dia 8,12 Foi a primeira pesagem Ela pesou 112,200 E de 29,12 Foi a quinta pesagem Foi duas Foi a primeira pesagem Foi a primeira pesagem Foi a segunda pesagem Obrigado.